Olá, a paz de Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Adorável Deus. Nesta noite, vamos estar com os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, pedindo para eles estarem ao nosso lado, nos envolvendo com as vossas presenças protetoras e abençoadas. Antes de iniciar, faça suas intenções particulares. Peçamos aos arcanjos que intercedam por cada membro da nossa família, guiando-os no caminho do amor, da paz e da harmonia. Que a proteção divina os acompanhe, fortalecendo os laços familiares e trazendo felicidade para cada um de nós. Oremos para que os arcanjos acompanhem e iluminem aqueles que estão desempregados, guiando-os para as oportunidades certas e abrindo caminhos para que encontrem trabalho digno e realizações profissionais. Que a sua poderosa proteção traga esperança e confiança para superar essa fase difícil. Vamos pedir também pelos doentes. Peçamos aos arcanjos que envolvam com amor e curem todas as pessoas que estão enfrentando doenças físicas, emocionais e espirituais. Que a sua presença divina traga alívio, força e restauração para que encontrem saúde plena e bem-estar. Que possam sentir o amparo divino em cada momento de sua jornada de cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, dirijo-me a vós com profundo amor e gratidão. Peço-vos que estejam nosso lado nesta noite, envolvendo-nos com vossa presença protetora e abençoada. Concede-nos um sono tranquilo e reparador, cuidando de nossa segurança e bem-estar. Arcanjo Gabriel, portador de boas novas e da harmonia divina, imploro que tragas paz e serenidade ao meu coração e à minha família. Que as preocupações e aflições do dia sejam dissipadas, para que possamos descansar em vosso amparo. Iluminai o caminho dos nossos sonhos, levando-nos à compreensão e discernimento. Que despertemos amanhã revigorados, prontos para enfrentar um novo dia com coragem e esperança. arcanjo Miguel, guerreiro valente, peço-vos que estendais vossas asas protetoras sobre minha família. Criai um escudo de luz ao nosso redor, afastando toda energia negativa e influências maléficas que possam perturbar nosso descanso. Com vossa espada de luz, cortai todos os laços e cordões que sugam nossa energia vital durante a noite. Protegei-nos de pesadelos, medos e todo o mal, mantendo-nos em segurança sobre vossa guarda. Arcanjo Rafael, curador divino, envolvei-nos com vosso raio de cura enquanto dormimos. Livrai o nosso corpo de qualquer tensão, dor ou desconforto, permitindo que cada célula se renove e se restaure. Purificai nossas mentes e almas de qualquer energia negativa que possa interferir em nosso descanso. Enchei nosso quarto com vosso toque de cura, proporcionando-nos um sono tranquilo e restaurador. Arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, unimos nossos corações a vós nesta prece. Agradecemos pela vossa presença amorosa e pelas bênçãos que nos concedeis. Reconhecemos vossa imensa sabedoria e poder divino. Abertos e receptivos, permitimos que vossas energias permeiem todo o nosso ser, fortalecendo-nos e protegendo-nos durante o repouso. Que esta prece alcance os céus mais elevados, que nosso pedido seja atendido e que nossa noite seja abençoada com um sono repousante e seguro. Não somente para mim, mas também para toda a minha família. Ao despertarmos, que renovemos nossa gratidão pela vida e que sejamos guiados pelo vosso amoroso amparo. Que em cada ação possamos manifestar vossa luz, espalhando amor e paz por onde quer que passemos. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos rezar três Avemarias em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Tenha uma abençoada noite, meu irmão e minha irmã, na presença de Jesus e Maria. Até a próxima oração, se Deus quiser. nos reunimos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.